Fala, investidores! Não é novidade que o jogo Raven Dawn vai criar sua versão NFT, então a gente vai falar um pouquinho sobre os dois jogos que eles estão lançando. Oi, eu sou o Giovanni, se você não é inscrito no canal, se inscreve para ajudar, deixa o like, comenta a sua opinião sobre o Raven Dawn, porque é muito importante, eu quero saber o que vocês estão achando desse jogo. E eu vou ser bem sincero aqui para vocês, é muito tempo atrás, eu joguei muito, mas muito Tibia, eu perdi várias noites de sono, a internet era discada, então tinha horário para entrar, e eu ficava lá pescando, criando runas, assim, foi o jogo que marcou aí a minha pré-adolescência, assim por se dizer. Mas, não se engane, porque o Raven Dawn, ele tem os gráficos parecidos do Tibia, mas a mecânica de jogo, ele é completamente diferente, então assim, ele é bem mais complexo, ele chega aí e vai, vamos falar, um World of Warcraft, da questão de mecânica que você tem, tudo para você criar um personagem completamente diferente, então assim, as possibilidades para você criar o seu personagem que você quer, é assim, quase que infinita. E se você não sabe o que é o Raven Dawn, eu vou explicar para vocês sobre o jogo. O Raven Dawn, ele é um MMORPG de mundo aberto, com um pouco da perspectiva do Tibia, como eu falei, só que as possibilidades são quase que infinitas. O jogo, ele é baseado em arquitipos, então cada personagem, ele pode ter até três arquitipos diferentes, e você pensando três tipos diferentes, você pode montar até 56 combinações de classe. E também tem a questão de cartas, onde essas cartas, elas dão habilidades novas para o seu personagem, então você pode criar aí combinações com as classes, com as suas armas e com as cartas também. Além disso, você tem profissões no jogo, então você pode ser lenhador, vendedor, criador de galinha, e fazer o que você quiser. Dentro do Raven Dawn, a economia quem manda são os jogadores, então você farma itens, colhe, vai lá, leva para outra região, vende por um preço, vai cada região, quanto mais longe for, mais caro você consegue vender esses itens. E claro, como um bom MMORPG, você tem que tomar muito cuidado com os killers, porque alguém vai aí tentar te saquear, ou sei lá. Então, cuidado, cuidado, é necessário. O Raven Dawn, ele tem duas versões, então a gente tem o site Raven Dawn Eternal, e o Raven Dawn Online. Então, eles são dois jogos totalmente diferentes, então eles são desenvolvidos iguais, então o desenvolvimento é único para os dois, mas a versão final, os servidores, eles vão ser dois servidores diferentes. Com dois servidores diferentes, o Raven Dawn Eternal é onde vai ser a nossa versão aí, que é a versão Play to Learn. E o Raven Dawn Online, ele é um jogo free, então ele é como se fosse o Tibão ali, então você vai jogar, vai fazer o que você quiser e tudo mais, e é aquilo, é um jogo para você se divertir. Como a gente gosta de um bom jogo que pague, vamos falar então sobre o Raven Dawn Eternal. O jogo já tem o site oficial, já tem o seu white paper, você consegue ver todos os detalhes dentro do jogo. A moeda não está lançada ainda, então o que a equipe comentou é que eles estão focados primeiro na experiência do jogador, para expandir depois o jogo para o mercado de cripto, então provavelmente isso vai vir aí para junho, julho, essa versão Play to Learn. Então, sendo assim, a versão Raven Dawn Online vai sair primeiro, então você já consegue jogar o Raven Dawn Online para conhecer as mecânicas, e quando sair o Eternal, você já está bem preparado e já sabe o que você vai fazer para conseguir melhorar o seu farm e farmar muito mais. O jogo vai ter parceria com a Polygon, sim, ele vai rodar na rede da Polygon, e essa foi a última informação, então não tem mais nenhum detalhe sobre. E quando eu li essa notícia, eu vou falar para vocês que eu não curti muito, mas vamos dar uma chance para a rede da Polygon e ver se com o Raven Dawn vai ser melhor do que com os outros jogos. Dentro, então, do jogo, você vai ganhar as Gold Coins. Essas Gold Coins, você vai utilizar elas tanto para evoluir o seu personagem, comprar itens, ou você pode converter para o Sunbreak, que vai ser a moeda oficial do jogo. E como que você vai conseguir ganhar esse Gold? Então, aqui dentro do White Paper, eles já colocam que você fazendo quests, criando itens, fazendo trade packs, que é você pegando os itens, indo para uma outra cidade e vendendo, fazendo o PVP, matando outras pessoas e pegando aí o loot dessas pessoas, ou fazendo o World Puzzles, que isso eu não sei ainda como que vai funcionar. Então, aí você vai pegar o que você conseguiu farmar, aí a cada 10 mil, ele vai ser equivalente a uma moeda, que aí você pode fazer outras coisas ou comprar coisas dentro do mercado que eles vão lançar na rede da Polygon. Agora, me conta aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse jogo, que vocês já sabem um pouco mais, e eu vou falar para vocês a minha opinião, tá? Então, a minha opinião sincerona aqui. Eu curti bastante essa questão do design, por ter essa nostalgia do jogo, né, do Tibia, assim por se dizer, e ter mais amplitude de questões que a gente possa fazer. Na questão da rede da Polygon, eu já penso aí na lentidão dos outros jogos que a gente já teve aí no passado, então, isso me deixou com um pouquinho de pé atrás. Então, não sei sobre essa questão, vamos dar uma chance aí para a rede da Polygon. Então, terem dois jogos, então, a versão online e a versão eternal, eu não sei como que vai funcionar isso, tá? Por quê? Se o pessoal começar aí a jogar a versão online, vamos pensar que saiu a versão play to earn. Muita gente pode migrar desse servidor e jogar só o eternal e a versão online ter aí, sei lá, o pessoal que não quer jogar NFT. Então, não sei como que vai funcionar isso. Outro ponto bastante importante é a questão que, dentro do eternal, para você conseguir fazer aí o trade, você vai precisar comprar uma carrocinha. Então, essa carrocinha você vai ter que colocar dinheiro, se eles não liberarem para você comprar com a moeda dentro do jogo. E também as lands, que você precisa de uma casa, uma land, para conseguir craftar os itens. E isso melhora conforme você vai ganhando mais coisas. Então, a gente tem que esperar para ver como que vai ser as comunicações daqui para frente. Como que eles vão vender esses itens que vai te ajudar a farmar mais e melhorar aí o seu personagem. Como que isso vai funcionar na versão do eternal. Então, isso a gente não tem ainda, mas é um ponto que temos que levar em consideração. E lembrando um ponto importante, que você consegue já jogar a versão online. Então, eles estão aí nas sedes beta, eles estão lançando, o servidor vai ficar aberto de tal a tal tempo para o pessoal testar. E essa é na versão online. Então, você consegue pagar para jogar a versão beta. E depois, tudo que você fizer nessa versão vai ser resetado. E você vai ter os itens que você comprou aí para incentivar a equipe e tudo mais. Só que isso, aparentemente, não vai ser transferido para a versão do eternal. Então, muita atenção nisso, tá? Não sei se eles vão lançar um beta, que aí você consegue comprar dentro do eternal, mas fica de olho dentro do site. E é isso, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Stay safe, cuide dos seus investimentos e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.